Usuários de planos de saúde agora contam com mais uma ferramenta. A Agência Nacional de Saúde, ANS, lançou um aplicativo para celulares e tablets que permite ao cidadão buscar mais informações sobre planos e sobre coberturas. O aplicativo ANS Móvel permite que o usuário faça consultas aos dados de cada operadora, verifique se a empresa está regular e quantos beneficiários são atendidos por cada plano de saúde. Pelo aplicativo, é possível conferir também os reajustes de preços nos planos individuais e familiares. Outra função oferecida para o usuário é a pesquisa de cobertura de procedimentos por cada tipo de plano de saúde. Atualmente, o Hall de Procedimentos e Eventos da ANS tem quase 3.200 itens que podem ser pesquisados. Hoje, mais de 50 milhões de pessoas são beneficiárias de planos de assistência médica. O ANS Móvel também direciona o usuário aos canais de comunicação com a agência onde é possível registrar reclamações ou denúncias por telefone ou pelo site. O objetivo do aplicativo é facilitar o acesso dos consumidores a esses dados e dar mais transparência às informações. A ferramenta está disponível nesse primeiro momento apenas para smartphones e tablets com sistema operacional Android e pode ser baixada pela loja virtual do Google. Para fazer denúncias ou reclamações contra as operadoras de saúde, você pode ligar para o telefone da ANS que aparece aí na sua tela ou pelo site da agência.